Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast que é uma dose semanal de saúde mental, qualidade de vida e prevenção de burnout. E hoje vai ser especialmente divertido nosso Neurotalks, porque eu tenho uma convidada incrível que é a Mariana com Y, que é especialista em inteligência emocional e humorologista, é isso? É isso mesmo, você leu certinho, hein? Meu Deus, primeira coisa, me explica qual a diferença entre humorologista e humorista, Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, não tenho que fazer aquela coisa fofa, né? Não tenho. Não precisava. Ai, que convite maravilhoso. Adorei. Ai, essa parte é muito engraçada, porque quando você fala humorologista rápido, já perguntaram se eu era urologista. Adorei. Mari, você é urologista? Não, isso eu não gosto mesmo, né? Eu não gosto mesmo, nem na vida eu não gosto. Humorologista. Eu registrei essa profissão, porque eu, Mari, como eu falo de humor, humor, muita gente confunde o humor com a piada. Então, quando eu vou falar de humor, tem gente que fala, ai, o Maurício só vai contar a piada. Eu sou péssima em contar a piada. Não lembro, você me contou hoje, mas eu esqueci. E o humorista, ele conta a piada. O humorologista, ele eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Então, eu sou o humorologista, porque eu sou essa pessoa que gosta de chegar e fazer com que as pessoas se sintam bem. Porque a gente só faz o bem para o mundo quando a gente está bem, entendeu? E essa mulher, ela é, assim, um fenômeno, porque ela chegou agora há pouco e aqui, isso daqui já virou uma loucura. Eu já tô dando risada sem parar. Já tô repensando a convidada, já tô com dor de barriga, a maquiagem toda borrou já, porque eu já dei risada de chorar. E ela tava me contando uma coisa, a Mari, ela tá no meu livro também, no capítulo de inteligência positiva. Ela me deu uma entrevista maravilhosa. Aliás, ela faz esse esse jeitão aí de palhacita, mas a Mari é uma inteligência, assim, ímpar. Ela tem uma formação incrível, uma tremenda estudiosa, né? Do bom humor, do bem-estar. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas ela tava aqui me contando que ela é palestrante, né? E a Mari faz palestras, enfim, no Brasil todo, com as maiores empresas. Imagina, pensa uma empresa top, o primeiro nome que vem no teu lugar, na tua cabeça, essa mulher já palestrou ou tá palestrando atualmente. E ela tava me contando de uma que ela aprontou agora, recentemente. Eu vou ter que falar mesmo? Você vai ter que falar, porque eu acho que isso, pra quem não te conhece, Mariana com Y já vai te conhecer. Então pode contar o que você aprontou. Ai, gente, foi incrível. Eu falo pra várias empresas e eu luto muito porque o adulto, ele quer parecer sério e inteligente o tempo inteiro, né? Então você vem no podcast, quer parecer muito intelectualizado, olha só todos o meu currículo. E quando a gente vai em evento de adulto, o adulto ele quer parecer muito sério. E eu tava como costureira, né? Eu brinco, eu não sou mais cerimônia, eu sou costureira de evento. E eram 50 gerentes, diretores de... Eles vão ver depois no LinkedIn e falar que eu não tô mentindo. E aí, segundo dia, eu falei, gente, esse evento tá muito... Nossa, tem uma energia aqui. A gente já deixou mais leve. Aí eu cheguei pra house e falei, tem como a gente chegar hoje e começar o dia com raça negra? E eles, por quê, gente? Começar com raça negra? Falei, pra mudar, pra só achar que aqui é diferente. O pessoal chegou no segundo dia de evento com... E tipo, o que que tá acontecendo? Aqui eu falei, gente, bem-vindos ao segundo dia com raça negra! Digue, digue, digue. Digue, digue, pra começar o dia, a gente ia quebrar, a gente ria. E a gente achar que esse processo faz parte. Por que que onde a gente tá, a gente não pode se divertir? Tem que ser duro, tem que ser sério. E a gente tem que parecer intelectualizado o tempo inteiro. E a gente tem que ficar falando do nosso currículo o tempo inteiro. Porque senão, quem é você na fila do pão, querido? E é por isso que a Mari é um fenômeno de palestras no Brasil. Todo lugar que ela vai, ela tem uma legião de fãs, assim. E é por isso que as empresas, os RHs, são apaixonados pela Mari. Ah, meu RHzinho lindo, maravilhoso. Porque o que você traz, Mari, você traz uma leveza a essa nossa forma pesada de enxergar a vida, né? Isso tem tudo a ver com saúde mental, né? E com prevenção de estresse. E como a gente lida com estresse. Porque, assim, a gente tem estresse, não tem jeito, né? O estresse, ele tá aí na nossa vida e a gente precisa saber administrar o estresse. E isso que você traz, né? De uma forma sensacional, super inteligente, é uma proposta tão incrível de como lidar com o estresse, né? Fala pra gente disso, assim, da coisa do estresse com o bom humor, né? Até me tocou, você viu? Você viu que eu comecei pesada agora, né? Minha energia deu uma mudada. Agora deu uma mudada. Vamos pro intelectual. Joga o cabelo. É muito interessante isso, né? Porque quando as pessoas me olham, ai, lá vem a pele estante animada, ai, que preguiça. Ai, vai ficar contando piadinha, ai, vai fazer eu rir. As pessoas, elas colocaram o humor no lugar errado, né? Eu falo assim, a comédia, ela é feita pra fazer rir, o humor é feito pra fazer bem. Então, eu trago uma consciência de você estar bem. E tá totalmente relacionada à saúde mental. Tanto que é o tema que eu mais falo dentro das empresas, que é a inteligência umorcional. Que é a inteligência positiva. E quando a gente fala de inteligência positiva relacionada ao estresse, que a inteligência positiva não é a positividade de você ser animado, extrovertido. É você colocar sua mente pra jogar a favor. E quando a gente fala do estresse, é como se o estresse, ele viesse, óbvio, ele é uma gasolina incrível, na dose certa, ele é potente pra gente. Só que se a gente não tá consciente, ele atropela a gente, né? Então, eu trago o humor e a inteligência positiva pra gente ter consciência desse estresse, entender o tanque dele e usar a favor de combustível. Então, eu falo muito desse gerenciamento novo do estresse, porque é utopia a gente não querer ficar com problema. Eu brinco que quando não tem problema, não tem mais nada pra resolver na vida, Deus puxa, né? A terra puxa, alguém puxa, não tem mais nada pra resolver, vai embora, querido! Vaza daqui! Então, é essa consciência de que o estresse, ele pode vir e a gente coloca a favor. Então, eu falo muito disso atrelado à saúde mental, porque eu brinco, a gente marca reunião com tanta gente, né? Nunca com a gente. E quando a gente marca reunião com a gente, é sempre duro. A gente sempre tá com um chicote. Fala, não dou conta de nada, eu sou horrível, meu Deus do céu! Então, é trazer uma leveza pra essa reunião. Então, assim, o estresse tá lá. Como que eu vou lidar com ele pra ser mais leve? Pra ser mais gostoso? Pra ser divertido o processo? A gente não precisa ser duro o tempo inteiro. Tem muita gente que fala pra mim, nossa, Mari, a vida é dura, né? Eu falo, a sua. A minha tá ótima. Então, eu relaciono muito isso. Adorei! Da saúde mental. Tem muita gente que fala, nossa, correria, né? Eu falo, você, eu tô de boa. Por que que a gente achou comum? A gente colocou a correria, o estresse, a ansiedade, né? Acho que você vive muito mais do que eu, mas todo mundo acha legal ser ansioso. Ah, é legal tá correndo. É cool. É cool. Ai, tô fazendo lotada, uma correria. E isso vem a coisa do workaholic, né, Mari? Que assim, nossa, trabalhar demais. Essa glamorização, né? De achar bonito. De achar bonito esse excesso de trabalho. O que é o que a gente conversa tanto do caminho, do burnout, dos excessos, né? Porque o burnout é um tipo de excesso e a gente comete outros tantos excessos na vida, né? E todo excesso esconde uma falta, não é mesmo? Pois é, meu bem. Aí é falta de quê? É falta de quê? De si mesmo, que a gente não se encontra mais. Exato. Esse é o caminho, assim. Eu vejo essa relação da saúde mental, do estresse, do humor, nesse caminho. Da gente estar cada vez mais distante da gente. A gente fica atropelando a agenda e colocando todo mundo na agenda. Então, todo mundo é importante. Responder a 600 milhões de mensais é mais importante. Você responder aos e-mails é mais importante. Ah, você se colocar à disposição para todo mundo é mais importante. Depois eu me cuido. E eu estou falando isso porque eu estou passando por esse processo aqui. Maravilhosa. De me colocar, Mari. Eu ofereci um bombom para a Mari agora há pouco. Ela falou que não, que ela está fazendo agora, está numa fase sem açúcar e não aceitou meu bombom. Ô, Mari, e isso que você está falando, eu lembro uma vez que eu te chamei no WhatsApp para a gente... Acho que estava marcando justamente a nossa entrevista para o livro. E aí eu lembro que você falou assim, nossa, você me pegou justamente na hora que eu peguei meu WhatsApp. Porque eu tenho um horário que eu olho as mensagens, que eu respondo o WhatsApp, depois eu desligo e não sei de novo em que momento você volta a olhar. Como é legal isso, né? Como é que você faz isso? Porque, assim, eu ainda não tenho essa disciplina, tá? É uma coisa que eu gostaria de ter um dia. Eu sei que a Isabela Camargo faz isso. E eu sei que você faz. Eu quero saber como que você consegue. Porque eu, a hora que apita, eu quero olhar, entendeu? Eu sinto que tem o ego do conseguir e não conseguir, sabe? É uma coisa que, quando a gente vê aquele monte de mensagem e a gente começa a responder, eu acho que traz um senso de importância. Você fala, olha como eu sou útil para o mundo. O mundo precisa de mim. Então, eu sinto que é tirar a capa do super-herói. Tipo, a gente não é tão importante se a gente não estiver bem. Então, assim, é óbvio que eu criei um cronograma e ele não funciona. Não é daquele jeito. Mas eu, Mari, percebi o quanto, quando eu vou para o off, eu estou muito mais em mim. E se eu não deixo ali aquele momento, agora eu não vou por a mão do celular. Não vou, não interessa. Eu sei que minha agenda está aqui, eu não preciso disso. Porque é vício. Aquela dopamina da curtida, da mensagem, porque quando a gente recebe a mensagem, é gostoso. Você se sente importante. Aquilo é um ciclo. Então, eu sinto, assim, das pessoas que estão ouvindo a gente, de, cara, não consigo colocar. Tá, então faz dez minutos. Eu brinco que nem quando a gente vai fazer o número dois, a gente se para de colocar a mão naquele negócio. O nosso cocô está com saudade da gente. Ah, não. Fantástico. Que linda. A gente não... Pois é. Então, cara, nesse momento, sabia que dá para fazer o número dois sem o celular? Uau, é verdade, não sei. Incrível, cara, funciona igual. Funciona? Mari, que incrível. Então, eu penso nesses pequenos momentos, cara. Poxa. Verdade. Você vai cozinhar, você fica olhando o celular, para quê? Cozinha? Sim. Cara, esteja presente. No livro A Fórmula da Felicidade, o Mou Galdate, ele fala sobre isso, né? O quanto a felicidade mora no agora. E se você colocar, faz uma passanha do seu dia. Quantos momentos você está no futuro e quantos momentos você está no passado? E a gente não se faz presente. A gente morre de medo do presente. O presente é assustador, né? Porque fica aquele vácuo. E o adulto, ele quer ser útil o tempo inteiro. Então, se ele entra num vácuo, num ócio, num lazer, ele fala, pô, eu não sou importante. Eu sou menos. Eu sou menor do que aquele que está produzindo, do que aquele disciplinado. Então, a gente quer ser produtivo o tempo inteiro. Que coisa chapa. Cadê? Então, assim, essa pausa é você assumir que está tudo bem você não ser produtivo. É a gente parar de achar que a preguiça é vilã. Se a gente está consciente, cara, está tudo bem você ficar deitado no sofá sem fazer nada. Ai, nossa, eu não vou ter sucesso. Porque as pessoas cultuam que o sucesso, ele vem de muito trabalho. De que você tem que ralar. Será que tem mesmo que ralar mesmo? Não, a gente tem não. A gente tem que se divertir. O que é sucesso, entende? E o quanto que quando a gente não está inteiro, né, Mari, essa coisa do cérebro multitarefas, né, a gente fazendo um monte de coisa, ou num processo de esgotamento, caminhando aí para um burnout, o quanto que você entope a tua cabeça de coisas, a tua atenção não fica onde está, você fica com aquela alternância, aquela alternância de atenção que não te gera uma capacidade de concentração para ser produtivo, né, então, na verdade, a tua produtividade cai muito. Então, essa coisa de eu vou dar conta de fazer muita coisa, eu costumo dizer que é um tiro no pé, né? Muitas abas abertas fundem o navegador. Tem um livro, né, que chama Shakti, ele fala, inclusive eu falo disso no meu TEDx, do nadismo, né, do, dessa, desse nada. Então, quando a gente fica longe do celular, a gente entra no nadismo, a gente morre de medo do nadismo. Eu adoro quando você fala desse nadismo. É, então vamos começar a praticar também. Ah, eu vou, eu vou anotar, eu vou anotar. O nadismo, ele é maravilhoso, assim, e entra muito nisso de se afastar do celular. Então, assim, não consigo colocar uma hora, mas pratica cinco minutos de nada de manhã, cinco minutos de nada à tarde, cinco minutos de nada à noite. Por que que eu falo isso? No livro Shakti, a Rajir Patel, ela comprovou que a nossa energia vital, né, a nossa energia, todo mundo fala muito da minha energia. Mari, como você tem tanta energia? Eu não sei responder muito bem isso, mas eu entendi muito no processo de quando eu passo pelo homem pela minha baixa, quando eu tive a depressão, quando eu passei pelo burnout, por exemplo. Eu vejo que essa baixa de energia vital veio por conta dessa equação que ela fala no livro. O nosso corpo físico, pra ele ter energia, ele precisa de movimento. Ele precisa se movimentar de alguma maneira. E a nossa mente é o contrário. Pra ela ganhar energia e bateria, ela precisa de imobilidade. O que que a gente tem feito? Todo, todo, a gente fica sentado o dia inteiro e pensando, e pensando, e pensando, e pensa mais um pouco. E aí quer ter energia. Cara, chega no final do dia, tá assim a pessoa. Sem energia nenhuma. Eu tô ótima. Pode me trazer alguma coisa que eu tô bom. Já desfalecendo, assim. Cara, a gente precisa praticar o nadismo mental e o movimento corporal. Sim. E aí tem gente que fala, Mari, mas não sou do crossfit, sabe? As cidades fisca não é pra mim, também não é pra mim, querido. Fica tranquilo, a gente tá muito junto nessa. A parada é se alongar. Sim, fazer uma caminhada. Se espreguiçar. A gente não se espreguiça. Você vê um gato, um cachorro, quantas vezes ele se espreguiça no dia? Verdade. O meu cachorro é o dia inteiro, você fala, querido, fazer nada não é? E a gente fica aqui sentado querendo energia. Então, essa pausa da tela conecta a gente com a gente pra trazer energia vital. Eu sinto que ele é um grande ralo energético. Porque quando você vê, você tá navegando ali, fingindo que você tá acumulando energia. Você tá perdendo energia. Então, não que a gente tenha que fazer forçado, porque eu não gosto. Eu, Mari, tenho um problema com rotina e disciplina. Eu alcanço meus resultados da minha maneira ali. Resultados que são maravilhosos, né, Mari? Obrigada, querida. Diga-se de passagem. Então, assim, eu me forço muito a pausar o celular total. Então, se eu vou almoçar com a minha avó, eu tô com a minha avó ali. Eu quero ouvir. Ela fala das treta da vida dela, das plantas, da comida. E eu escuto. Bacana. Porque escutativo é um negócio que antes vinha de fábrica, né, Ana? Agora não vem, né? Não vem, tá muito difícil. E por isso que eu acho que você é uma pessoa tão querida e tão amiga e tão próxima e tem essa energia, né? Porque você... Obrigada. Fofa. Fofa. Fui fofa. Besta. A Mari, gente, ela... Sabe aquela amiga besta que a gente tem? Gente, ela é uma delícia, assim, de conviver. Porque, olha, eu queria conviver com você, Mari. Não ia querer, não. Eu ia, eu ia sim, porque eu ia... Você ia desistir no primeiro dia, falar que legal uma hora só com ela. Um dia cansativo. Eu adoro essas amigas tontas que fazem a gente dar risada. Ô, Mari, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa coisa do teu processo de burnout. Quem não conhece a tua história. Primeiro você teve depressão e depois burnout? Não, o meu burnout foi o antes. E até uma coisa que, assim, o burnout, ele tá atrelado a trabalho, tá atrelado a essa loucura toda. Você trabalhava onde? O meu, então, o meu, ele não foi no trabalho. Eu tinha 16 anos. Uau. O que aconteceu? O meu burnout, assim, ele é o excesso de cortisol, né? Na corrente sanguínea. E o cortisol, ele vem... O adulto, principalmente, né? Quando a gente se sente excluído, rejeitado, desconsiderado, a gente recebe altas doses de cortisol. Quando a gente tá na escola, que era o meu caso, 16 anos, isso é chamado de bullying. Então, eu passei por um processo de bullying muito forte na escola. Eu não tinha amigos na escola. Eu não falava. Eu era muito tímida. Muito tímida mesmo. Ninguém acredita, eu sei. É difícil, eu sei. Imagina os amigos... Vou chamar minha avó. Eu imagino os amigos de escola hoje vendo Mariana com isso. E o que aconteceu? A pessoa fala... Uma das maiores palestrantes do Brasil. Gente, a minha tia da perua uma vez me viu e falou... O que aconteceu com você? Mulher. E foi nessa época, o burnout, ele mudou a minha vida. Então, assim, eu era muito tímida, porque eu tenho essa voz desde criança, né? Então, você imagina. Eu não sei se você conhece uma brincadeira chamada Gatomia. Você conhece? Eu conheço. Pra quem não conhece, Gatomia é uma brincadeira que eu não sei quem teve a brilhante ideia de colocar um monte de criança num quarto escuro. Fantástico. Que que é essa ideia, né? Maravilha. Só vamos colocar um monte de criança num quarto escuro. E vou brincar de pedra pra ela dentro. Delícia. Esconde, esconde. Aí você encosta na criança, a criança tem que falar... Gatomia! O que tá pegando. Aí você tem que adivinhar. É. Você imagina brincar comigo? Você estragava de todo mundo. Gatomia! Miau! Meu Deus, tem uma onça aqui, Jesus! A galera curtia muito, né? Eu era muito voada. Tá. E eu não tinha amigos na escola. Eu era muito tímida, muito tímida. Eu tinha vergonha de falar. Porque minha voz sempre foi essa voz, né? Quem tá só no podcast deve imaginar que eu tenho 1,90m de altura. Não tenho, né? É 1,5m. Parece um cupcake. Pra você entender melhor quem sou eu no podcast. Esquece. E eu tenho essa voz desde pequenininha. Então, assim, eu não tinha amigos mesmo, assim. Eu tinha uma amizade muito forte com os meus primos, mas na escola era uma zoeira. Tacavam coisa em mim, cuspiam, um negócio muito louco. É. E isso acumulou muito cortisol. Tá. Sem saber. Porque eu fui um problema invisível, assim. Porque eu tirava excelentes notas. E eu era muito tranquila. Então, não chegava pro meu mãe. Minha mãe não sabia que eu tinha um problema na escola. Porque eu não falava nada. Chegava em casa, o boletim tá certo. Aí, coisa boa. Aí, gente, bate no microfone. Falou pra não bater. E eu bati. Cara, desculpa, gente. Do céu. Não vou me chamar aqui de novo. Corte e volta. Não, pode bater. Meu Deus do céu. O holodum no microfone aqui. Ah, onde eu tava na história. Ah, aí. Muito cortisol na cor de sanguínea. Eu tava numa aula da tarde, Ana, assistindo a aula. E deu aquele pico. Pum. Eu bati a cabeça na mesa, assim. Tum. E voltei. Meu professor falou. E aí, criança, tudo bom? E eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei. Não, tá tudo jóia. E a sala inteira olhando pra mim. Falando. Gente, o que aconteceu com a menina estranha? Ela vai morrer hoje na minha turma. E aí, eu comecei a formigar. Eu parei de sentir meu pé. Eu parei de sentir a perna. Começou a formigar meu rosto. Começou a formigar meu braço. Eu não tava sentindo nada. Começou a me dar aquele desespero. Minha boca começou a formigar. Eu não piscava. Eu não sentia mais nada no meu corpo. Ai, ai, ai. Mas tava consciente. E aí, eu até brinco. Eu falo. A última coisa que eu vi. Antes de eu passar mal e ir pro hospital. Foi um venti silva. Que é aquele ventilador gigante, assim. Meu Deus. Foi a última coisa que eu vi. Eu apaguei. E aí, eu até brinco. Eu cheguei no céu, né? Um colapso, né? Um colapso. De cortisol. De excesso de cortisol. Eu cheguei no céu e Deus falou. Oi, querida. Tudo bom? Quem te trouxe aqui nesse paraíso maravilhoso? Aí, eu achando que eu vou pro céu, né? Aí, eu falei assim. Sabe quem me trouxe? Um venti silva. Aí, Deus falou. Então, volta, pelo amor de Deus. Por isso que ele me deu a segunda chance, entendeu? Meu Deus. E aí, quando eu voltei no hospital. Eu não sabia o que tinha acontecido. Minha mãe desesperada. E o médico falou que eu tinha tido um excesso de cortisol. Sim. Por estresse. Meu Deus. E aí, minha mãe falou. Mas, gente. Esse estresse dá onde? Dá onde? Ela só estuda. E eu, naquele momento, cara. Eu fiquei ali uns 20 minutos formigando. E achando que ia morrer. Sim. E naquele processo, um pouco antes de ir pro hospital. Eu falei. Eu não quero ser assim. Eu quero viver, cara. A vida é muito mais da hora. Então, quando eu voltei do hospital, Ana, eu falei. Mãe, eu quero ser outra pessoa. Eu quero mudar de escola. Ih, agora, querida. Ninguém me segura. Outra. Minha mãe me mudou de escola. Acho que é algo que ela se arrepende até hoje, né? E aí, eu fiz meus primeiros grandes amigos. Tá. E mudou completamente o meu jeito de olhar a vida. Eu tinha sede de viver. Então, no meu terceiro especial, eu me tornei essa pessoa de conhecer todo mundo. De ouvir histórias. De comer tudo. De perguntar. O que é isso aí que você tá tomando aí? Eu quero tomar isso aí. Eu quero me ver. Eu quero viajar. Me deu sede de viver. E eu valorizei muito mais a vida. E aí, nesse processo do burnout, a depressão veio depois. Porque eu me tornei essa pessoa explorativa. Então, eu fui guia Disney durante alguns anos. Eu fui jogar futebol nos Estados Unidos. Você teve essa coisa de ser guia Disney. Que eu quero saber. Maravilhoso. Porque eu tinha esse processo de brincar. E eu joguei futebol nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria me formar em algo que me fizesse voltar para o esporte. Porque eu me machuquei, perdi a bolsa. Eu voltei para o Brasil. Eu falei, vou fazer educação física. Ideia brilhante. E eu fiz educação física, mas não voltei para os Estados Unidos. Meu pai ficou muito doido, né? Porque ele é engenheiro, empresário. Ele falou, como assim você vai fazer educação física, querida? Hello. Tá achando o que da vida? E eu tive que me virar para pagar faculdade. E uma das coisas que apareceu foi trabalhar com recriação. Tá. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E lá surgiu a oportunidade, como eu já falava em inglês. Estava com visto, passaporte. De fazer recriação com os grupos de adolescentes para a Disney. Então eu ia, ficava dois meses lá. Voltava. Depois viajava em janeiro. Ficava um mês. Fiquei oito anos fazendo isso. E lá eu aprendi essa diversão maluca. E de entender que a gente consegue se divertir num processo bilionário, que é a Disney. Nossa. Então eu aprendi muitos elementos aí que eu uso muito hoje no meu dia a dia. E meu pai um dia falou, e aí? Não vai trabalhar não? Eu vou ficar só viajando, querida. Sem negócio de Disney. Só nessa coisa de Disney. De jogar futebol. Como é que é? Ah, aí que o negócio entortou. E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar. Tive uma experiência muito legal e uma não tão boa. E aí em 2018 eu conheci a depressão. E eu não tinha conhecimento, assim, de nada sobre isso. Eu achava que depressão era pra quem tava ali deitado no escuro e não queria mais nada da vida. Eu não tinha consciência emocional, inteligência emocional pra entender o processo. E foi aí que eu comecei a estudar. Foi aí que eu comecei a olhar pra dentro. Foi aí que eu comecei a entender que a gente pode falar desse assunto de um jeito mais leve. Você trabalhava com o que na época, Mari? Com uma empresa de tecnologia. E foi muito, muito complicado. Foi uma empresa que me machucou muito. Era uma empresa muito machista. Como eu era formada em educação física, eles tiravam muito sarro, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui, cara? Você foi em educação física. Oh, querida. Então, assim, eu sofri o bullying da escola na vida adulta. E aquele processo pra mim foi muito difícil. Foi um ano que eu lutava em não aceitar que eu estava doente. de não buscar ajuda. De falar, não, eu dou conta. Imagina, cara. Tem que trabalhar. Tem que seguir. Como assim? Bora, Mariana! Vamos! Que a vida... Você não é legalzona? Você não é felizzona? Cadê, querida? Então, isso pegou muito pra mim, assim, de aceitar a doença. E entender que esse é um processo que afeta qualquer CPF, né? Ele não escolhe esse CPF. Fala, deixa eu ver esse CPF aqui. Então, a depressão chegou pra mim muito recente, Ana. Então, passei pelo processo e foi aí que eu comecei a estudar. Fui fazer o curso de felicidade, o Action for Happiness, que o patrono é o Dalai Lama. Fui lá pro Vale do Silício, fiz o Search Inside Yourself do Google, que é sobre inteligência emocional. E foi aí que eu tive a ideia de criar o More Lab. Porque quando eu queria falar de inteligência emocional, eu vi que as pessoas até hoje, né? Os grandes palestrantes de inteligência emocional, eles são duros, né? Do tipo, olha só, é aquele tom mais dramático. Tipo, aceita seu trauma e seu parque. Aí sua mãe, é muito drama. Eu falei, cara, eu não me conecto com isso. Será que a gente não pode falar sério sem ser sério? E aí eu tive a ideia de criar o More Lab pra falar sério sem ser sério. Então, levar esses assuntos mais delicados, que envolvem depressão, que envolvem ansiedade, que envolvem a síndrome do pânico. E despertar essa pessoa que, assim como eu lá naquele lugar, naquela empresa, não sabe que tá doente. Então, eu queria falar de felicidade, eu queria falar de bom humor pra esse cara que não sabe que tá doente. Ele precisa saber que ele pode buscar ajuda, que tá tudo bem. Porque a gente é da geração engole o choro, né? Então, não, imagina! Quem chora é inseguro. Então, um cara que tá dentro da empresa, que tá passando pelo processo que eu passei, tipo, não, tem que trabalhar, cara. Não posso chorar, não. Imagina, vamos. Tem boleto pra pagar. Eu quero chegar pra ele e falar, cara, tá tudo bem. Vamos cuidar do processo. Ele não precisa ser um rompante. Porque muita gente acredita que, poxa, cheguei, tô com depressão, ou tô com síndrome do pânico, a vida muda totalmente. Não, a gente pode fazer num processo que seja gostoso, que seja... Que seja contributivo ali. Não sei nem se essa palavra existe. Se não existia agora. Como é boraxivo melhor, né? Se não existia, existe agora. Então, a AmorLab, eu criei pra isso. Aí já foram mais de 300 mil pessoas impactadas, mais de 400 empresas atendidas, as grandes marcas. Hoje eu falo com grandes CEOs, com diretoria, pra levar esse gerenciamento do estresse de uma maneira leve. Então, o meu recurso didático é o humor. Porque tá no meu DNA. A minha família é uma família muito bem-humorada, né? Eu tenho isso no meu sangue. E a Disney me trouxe muitas, muitas, muitas ferramentas. Trabalhar com recriação pra adolescente me trouxe muitas ferramentas. Então, essa diversão no processo me trouxe pra AmorLab. E hoje, assim, tem uma pesquisa do Humor Seriously, que ela comprovou que a gente para de rir perto dos 23 anos. A gente começa a rir menos. Sério? Sério. Nossa. Tenho gráficos pra provar. Eu não sou dessa, não. Eu não tô nessa turma, não. Nossa, você viu, gente? Que animadinha é ela. Verdade, eu dou risada perto. Eu tenho paciente, eu tenho amigo que fala assim, Ana, você tá sempre rindo. Essa frase está até no meu livro. Que tem gente que fala assim, meu, você tá sempre rindo? O que acontece que você tá sempre rindo? E eu já passei por muita coisa na vida, assim, sabe, Mari? Muitas porradas, assim, da vida, sabe? Por isso que você é brilhante. Muitas. Não foram poucas, não, sabe? E, cara, tá tudo bem. E vida que segue. Vambora. E segue a bateria, né? E vamos. Resiliência, né? Tenho até um tatuado que tá desse lado aqui. Resiliência. É sobre isso. Porque... Vambora. A vida segue. A vida tá aí. É isso aqui que a gente tem. E vambora, né? Ou agora. E por isso que eu dou risada. Os adultos, eles se incomodam com quem rir, Ana. Essa pesquisa do quem... A gente para... A gente diminui a risada perto dos 23. Ela tá perto do nosso primeiro trabalho. Porque a gente tem que parecer sério pra ser promovido. Você tem que levar a vida sério. Como assim? Você vai se divertir e trabalhar? Como assim, Ana? Você é médica rindo? Como assim, querida? Médico não ri não, hein? Eita! Tem que rir menos. Ainda mais neurologista. Neurologista. Meu Deus! Uma neurologista que ri, gente. E a gente tem que mudar isso. Então você tem que falar... Sim, eu dou risada. É gostoso. Porque a gente tem... Essa pesquisa mostra isso e fala que a gente volta a rir perto dos 75. Então, o que que mostra aí? Olha a nossa fase profissional no meio. A gente volta a rir quando não tem mais dentes na boca. E aí você fala, cara, por que que a gente faz isso? No livro Shakti, da Rajir Patel também. Ela fala que quando a gente racionaliza demais, a gente é mais triste, né? Porque a gente tá racionalizando. Eu tô vivendo agora. Eu tô futurizando tudo. A gente não consegue sentir a felicidade. Qual foi a relação que fizeram ao longo dos anos dentro das empresas? Ah, então quem ri é burro, né? O inteligente, ele é triste. Então quem ri é burro. E se você for ver historicamente filmes, novelas, mostram o engraçado mais burro mesmo. Então as pessoas morrem de medo de parecerem engraçadas e serem burras. Serem menos inteligentes. Então o adulto, ele não quer parecer burro. Porque o adulto tem que parecer inteligente. A gente tem que ser intelectualizado. Então as pessoas morrem de medo desse lugar. E eu, Mari, sou uma... A minha missão é tirar essas pessoas do armário. E mostrar que a gente tem bons resultados se divertindo. Não é porque eu me divirto, porque eu dou risada. Porque eu não tenho as minhas patentes, os meus resultados. Então assim, é criar uma legião de pessoas como você que riem e não tem vergonha disso. Tá tudo bem a gente se divertir no processo. Isso não te faz menos médica. Menos mulher, menos importante, menos alguma coisa. Só te faz mais. Hoje em dia, a pessoa que tem a inteligência de dar o play na risada, cara, ela tá muito na frente. Porque qual é o benefício do mal humor, Ana? Qual é? Nenhum. Eu nunca vi ninguém falando, ah, eu sou chamado pra várias reuniões porque eu sou mal humorado. Vários casamentos me chamam de padrinho e madrinha porque eu sou mal humorado, sabe? Sou madrinha de várias crianças porque eu sou mal humorada. Cara, não tem benefício esse negócio. Então a gente tem que sair desse lugar. De achar que tem benefício ser sério e duro. De a gente achar que quando a gente é sério e duro, a gente tá sendo melhor, maior. Quem falou isso, gente? Pelo amor de Deus. Você tá trazendo uma coisa que mexe até com a minha história profissional. Porque eu fiz neurologia na USP, né? No Hospital das Clínicas. Sensacional. E... Assim, a maior escola de neurologia do país, maior hospital da América Latina, é uma baita da minha escola, residência, enfim. Mas eu sentia isso, Mari, porque eu sempre fui isso aqui, né? Sempre. Leve. Leve. Risada. Ah, estamos de pós-plantão. Estamos na M. Estamos, estamos. Vamos se abraçar e dar risada. Fazer o quê? Vamos ter que comer uma coxinha fria. Né? 36 horas trabalhando. Amanhã tem prova do professor, não sei nada, porque não deu tempo de pegar na apostila. Vou falar a primeira coisa que der na cabeça e vamos rir. Vamos jogar truco. Porque não dá pra dormir só meia hora, tem que evoluir o paciente e vamos lá. Então, era uma fase muito difícil. Era uma fase pesada. Era uma fase... A fase de residência é muito trabalho, é muito, né? E pressão também. Muita pressão. Porque é tudo muito novo pra vocês, né? Muita pressão, muito tudo, assim. E eu conseguia, ali naquele caos, fazer o pessoal dar risada. E até tinha um residente acima de mim, se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele. Que ele chamava... Ele me chamava, eu e mais um amigo que era assim, meio palhaço igual eu, de shiny happy people. Aí eu podia ter um... Shiny happy people... Ele falava assim, meu, vocês estão comendo o quê? Vocês estão comendo banana todo dia? Vocês parecem shiny happy people. Vocês estão rindo do quê? Isso aqui tá uma desgraça. Isso aqui tá uma desgraça. A gente tá sem dormir, tá sem tomar banho, tá comendo coxinha fria. Porque a vida de residente é uma desgraça, né? Eu ia adorar comer coxinha fria, porque eu gosto de coxinha de qualquer jeito. Só uma óbis, eu ia achar incrível. É porque a gente pegava a coxinha na cantina às 11 da manhã. E no pacote já brilheiro de óleo. Só que aí chegava um paciente, chegava um paciente pra você admitir na residência. Você tinha que largar a coxinha. Aí chegava um, chegava outro, entrava numa cirurgia, entrava em outro, não sei o quê. Porque você ia conseguir comer a coxinha às 6 da tarde, né? Com vontade de fazer o xixi das 9 da manhã. Aí dava uma infecção urinária tranquila. Um negócio básico, uma coisa ou outra. Básico, toma antibiótico, tá tudo certo. Era uma loucura, era uma loucura, era uma insanidade. E mesmo assim, nos intervalos entre uma coisa e outra, a gente se cutucava, a gente dava risada. E tinha gente que se incomodava, que falava, vocês estão rindo do quê, bicho? Vocês estão comendo o quê? Pra dar risada assim, entendeu? E é isso que você tá trazendo. As pessoas se incomodam também. Se você tá no elevador, chega alguém com cara de pum, preso. A pessoa chega assim, ó. Hum, bom dia. Bom dia pra quê? Você acha normal, porque todo mundo tem cara de pum preso hoje em dia. Mas se chega alguém assim, e aí, beleza, bom dia, como você tá? Você fala, eita, gente, usando tóxico esse aqui. Esse aqui é tóxico, esse aqui é tóxico. Tóxico logo cedo. Porque a grande maioria está do lado do pum preso. Então a gente precisa voltar com isso. Tá tudo bem a gente se divertir, tá tudo bem ser leve. Qual que é o problema? E assim, é importante a gente trazer que não é a positividade tóxica, né? Da gente também, quando tem um problema, querer rir. Ou, tipo, bate o carro, ai, gratidão pelo meu carro amassado. Gratiluz. Gratiluz, gratiluz. Gratiluz, gratiluz, amor, por eu ter me ferrado aqui hoje. Não, não é assim também. Eu sinto que a inteligência emocional, a inteligência emocional, a saúde mental, ela vem muito da consciência do que você tá sentindo. Tipo, tô puta, tô com raiva. Eu tô com inveja. Tô com egoísmo. Consegui conscientizar qual é o sentimento. Tô triste. Tô triste. Permitir a tristeza. Cara, tá triste. Chora. Lágrima grossa. Tem dia que a gente tem esses dias, né? Porque eu falo, mas por que que eu tô chorando, assim? Deixa vir. O adulto, ele morre de medo disso. Por isso que na pandemia, a galera começou a beber muito além. Porque a gente busca esse prazer imediato o tempo inteiro. Então, pra mim, esse lance da gente se divertir, da gente deixar leve, é a gente permitir sentir. E quando permitir sentir, olhar e falar, hum, o que que eu tô fazendo? Qual a atitude que eu vou tomar? Isso é ser maduro. E a gente também dá permissão pras pessoas serem infelizes ao nosso lado. Porque o adulto, ele não permite. É tipo, como assim, você tá rindo? Aqui é reunião séria. Você tá achando o quê? Não pode, gente. Como assim? Rir em podcast? Podcast não é feito pra rir, não. Pra rir, outro lugar. E eu queria entender onde é o lugar de rir do adulto. Porque a criança tem o parquinho. Onde que é? Porque dentro da empresa, não. Aqui não é lugar de brincadeira. Ah, que coisa séria. Onde que é o lugar de brincar, então? Que eu tô esperando. Tem gente que fala pra mim, ai, Mari, eu fui num parque e a minha criança interior, ela se divertiu lá. E aí eu falo, não, querido, não foi só criança interior, não. Foi você. Não é isso, assim. A gente tem que entender que esse brincar também é nosso. Esse brincar também é do adulto. A gente tem que deixar isso fazer parte do nosso dia. Não só num meia-tarde nas férias. Que doideira é essa que a gente tem uma tarde num ano pra se divertir. Então é mais dessa natureza. Tipo, tá na residência, tá lá comendo a coxinha. Mas qual é? Como que sua mente joga a favor pra isso? Tamo aqui na desgraça, vamos dar risada, né? Vamos... Tipo assim, como é que vai ser um dia que a gente tiver um banquete? Tira, nós vamos dar risada e vamos lembrar disso. E é verdade, hoje em dia não dizem mais coisa. Hoje tem banquete, hoje não boto uma coxinha oleosa na boca. Ai, figura. Verdade, hoje eu lembro disso com saudade, com amor, com gratidão, que me fez, né, tá aqui. Mas eu tinha isso e lembro exatamente desse amigo falando, Shine Happy People. Ele brincava. Gente, se você é a Shine Happy People, a gente tá contratando você. Vem pra cá também. Vem pra Humor Lab. É, vem pra Humor Lab. A Humor Lab é a empresa da Mari, que só contrata pessoas. Aliás, eu vou me inscrever pra trabalhar na Humor Lab. Eu preciso disso. Tá pronta, já passou. Passei, né? Pessoa que ri, leve, divertida. A pessoa que ri na desgraça. Cara. Tá dentro, não tá? Super, super. Então eu tô lá, tô lá, tô lá, tô dentro. Agora, Mari, me conta uma coisa. Você que fala com tantas empresas, né, eu sei que tem a coisa do humor, dessa leveza que você traz, mas eu sei também que você é uma grande estudiosa do estresse, né, do controle de estresse. E eu tenho falado bastante de prevenção de burnout. Maravilhoso. O que que você acha que além do humor, né, além dessa leveza, o que que você acha que a gente pode fazer no nosso dia a dia, assim, em quais, em quais sinais a gente precisa ficar atento pra gente não perder o fio da meada e não deixar a vaca ir pro brejo? É, isso que quando a pessoa tá precisando de ajuda aí, a vaca já foi. Já foi, né? Eu sinto, né, assim, a vida adulta, ela deixa essa vaca ir pro brejo todo dia. Porque a gente, eu brinco assim, a gente olhar o estresse, a gente acho que falou disso na nossa entrevista, que é o carro, né? Você tá dirigindo o carro e aí tem gente que fala assim, ô Ana, tá acabando a gasolina aí, hein, querida? E aí no nosso dia a dia de alta produtividade, que eu sou um adulto que trabalha, eu falo, o que? Vou parar pra me olhar? Você tá maluca? Vou continuar dirigindo, eu tenho que dirigir. E aí o tanque começa, começa, porque a gente acha na loucura da produtividade, do estresse, que parar pra se olhar, é, peanuts, é buchetagem, assim, é, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. É, você parar pra se divertir, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. Você parar pra fazer uma alimentação decente, não comer correndo, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. Ficar com os meus filhos, ah, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. E acaba que a gente não tem tempo pra preencher nada. É como se a nossa fatia do dia fosse ocupada 90% por trabalho, produtividade, foco e maneiras que eu encontro de ganhar mais dinheiro. Esse é o adulto. Ele faz curso pra ser mais produtivo, ninguém vai lá na internet e fala, hum, deixa eu procurar um curso aqui pra ser mais engraçado, pera. Ah, deixa eu procurar um curso aqui pra eu ser mais leve. Não. Então, a galera tá procurando curso pra emagrecer, pra ganhar dinheiro, é tudo referente a esse resultado doido. E eu acho, é, essa alta performance excessiva muito tóxica. Isso traz o estresse. Quando a gente não tem consciência de que a gente tá mergulhado nesse processo, que não tem o ócio, que não tem o lazer, que não tem o descanso, que não tem a preguiça, que não tem a família, que não tem a diversão. Então, isso, essa distância deixa a gente mais próxima do estresse. E o estresse é essa falta da gente, né? Essa falta da gasolina vital. Então, o que eu trago dentro das empresas? É importante, um, no processo, agora dicas práticas, né? Eu falo, a gente marca reunião que todo mundo nunca é com a gente. Então, diariamente, você tem que tá lá. Você tem que assistir na sua agenda. Que seja na hora que você acorda, antes da alma. Porque tem gente que a alma não fez nem download pro corpo, já tá respondendo e-mail. Nem ressuscitou ainda. A alma tá aqui, volta aqui que eu não cheguei. A alma tá chegando no corpo, a pessoa tá respondendo e-mail. Tá? Nem comeu direito, tá saindo com pão na boca, sai correndo. Então, é esse momento de acordar e, né? Deixa a alma fazer download. Marca essa reunião com você que seja de cinco minutos, cara. Porque o que acontece... Adorei essa frase, deixa a alma fazer download. Download, é. Tem que fazer, né? Completo. Tem gente que não deixa. E aí, só vai ter quando a conta chega. E a conta chega como? No burnout. A conta chega na depressão. A conta chega numa explosão de raiva excessiva. Eu, no meio da pandemia, eu dei um murro numa porta. E isso, pra mim, foi uma consciência. Eu falei, opa, eu nunca fiz isso. O que eu tô fazendo? Eu tava sem gasolina. E eu dei um murro na porta. Não foi assim. Ah, porque aconteceu algo extraordinário. Pedro Artur, meu enteado, não desceu o lixo. Adorei. Cara, tipo, não foi nada extraordinário. Aí você fala, se a pessoa tá boa, não tá, né? Se a pessoa tá relaxada, não tá. E se a gente não tá consciente, a gente começa a achar isso normal, Ana. As pessoas começam a achar que dá um murro na mesa e, meu, reclamar. É normal. Falar um super palavrão pro teu parceiro, pra tua parceira. É normal. Não é. Não é legal, não. Aí são sinais. Então, a raiva excessiva, tudo que é em excesso. Eu, na pandemia, engordei 20 quilos. Excesso. Compulsão. Falei, cara, o que tá acontecendo? Então, a gente conscientizar os excessos, que não são benéficos, traz uma consciência do estresse. Que o estresse é essa condição de você estar em estado de alerta o tempo inteiro. O adulto, por ele querer ser produtivo, o celular faz isso. A gente tá o tempo inteiro achando que a gente tem que responder alguém. Te deixa em estado de alerta. Tem como relaxar se você tá em estado de alerta? Não. Então, por isso que é importante esse ato de desligar. Você tá avisando pro seu corpo e pro seu cérebro que você tá entrando em estado de descanso. Porque senão você fica em estado de alerta. E você é muito melhor que eu pode explicar essa parte. Mas ela para, assim, o corpo nesse estado de estresse, como que ele vai relaxar? Como que ele vai se divertir com os filhos? Como que ele vai rir? Não cabe. Então, assim, eu deixo esse momento da manhã. Eu tenho o meu mantra, que eu faço. Faço no meu manhã pra cima lá no Instagram. Sempre que posso, essa semana eu dei uma pausa, porque eu falei pra você pegar uma virose, né? Não vou entrar em detalhes aqui nesse podcast. Mas eu dei uma pausa aí pra ganhar uma energia. Porque eu falei, gente, preciso parar. Mas eu tenho o manhã pra cima e eu faço o meu mantra de manhã. Eu alongo todo dia de manhã. Todo dia eu alongo. Até nos meus eventos presenciais eu estico a perna pra cima. Todo mundo fala, o que que tá acontecendo aqui? Eu já vi, é fantástico. Tem foto no meu Instagram. Eu alongo todo dia de manhã. Eu agradeço todo dia de manhã. Eu tenho meu diário todo dia de manhã. Eu tenho um ritual meu. Que é onde eu abasteço o carro pra rodar. Então, vigiar o primeiro pensamento do dia é um baita exercício. Não deixa pra vigiar o seu estresse no final de semana, nas férias. Ou no dia 31 de dezembro, que é onde a maioria das pessoas se visitam tudo. Dia 31 pula a primeira onda. Nossa, aquele negócio pro meu filho ótimo que eu tenho que fazer. A onda não, minha mãe. Preciso fazer um negócio pra minha mãe. Aí chega na sétima onda, era você, você já esqueceu o pedido. Estourou os fogos, a onda já encobriu. Então, a gente esquece. Então, assim, pra mim, a manutenção que eu falo do estresse, principalmente dentro das empresas, é... A gente precisa marcar essa reunião com a gente diariamente, pra gente abastecer o tanque diariamente. Pra não esperar o carro secar no meio do deserto, sem bateria nenhuma. Pra você entender. O que eu falo sem bateria nenhuma? A sua equipe já não te aguenta mais. A sua família não te aguenta mais. Ninguém quer ver a sua carpa pintada de ouro. Aí você vai pedir ajuda pra quem? Então, por isso que é importante a manutenção. Mari, não consigo parar tudo. Uma loucura isso na minha vida. Para cinco minutos, criatura. E é engraçado, né, que você tá falando, assim, como é comum a gente encontrar alguém que você não vê há muito tempo. E aí as pessoas encontram, pode reparar, né, quem tá ouvindo a gente e fala assim, Oi Mari, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá? Ah, na correria, né? Na loucura, na loucura. Loucura, na correria, né? Tem até uma amiga que a gente brinca, que ela tem uma cunhada que não faz nada da vida. Maravilhosa, quero conhecer essa cunhada! Musa! Música! É uma baita dondoca. Ai, tá vendo? Ela não é dondoca, não, ela é esperta. Não, mas ouve. Olha o que é engraçado. O engraçado é que toda vez que fala com ela, ela fala assim... Não, porque se ela fosse dondoca, mas ela vestisse a carapuça só dondoca e acabou, beleza. Mas aí ela fala assim, como é que você tá, fulana? Ai, na correria, né? Correria. E aí a gente brinca que ela deve ficar correndo em volta da mesa, entendeu? Porque assim... Ela é maratonista! Maratonista! Porque assim, tá correndo de quem? Da onde, né? Tipo, é do shopping pro cabeleireiro? E ela fala, tá na correria, entendeu? Porque ela acredita que isso é importante. E ela pode ficar doente por isso. E ela acredita piamente que isso é importante. Programação neurolinguística, né? Pois é. Se ela continuar repetindo... Eu falo muito disso, Ana, inclusive é um dos exercícios que eu falo dentro das empresas. Quantas vezes a gente repetiu pro nosso cérebro se melhorar a estraga? Verdade! Quantas vezes a gente repetiu pro nosso cérebro e tô correndo atrás do prejuízo? É verdade! Aí você imagina, quando a gente fala de PNL, né? Cara, você fez esse caminho muitas vezes no seu cérebro. Então pro seu cérebro, quando começa a ficar bom, ele quer estragar. Ele fala, não, agora estraga. Que agora tá ficando bom? Bora estragar que eu acredito nisso! E nesse caso, ela repete tanto pra ela que ela pode ficar doente por isso. Sim! Porque a gente cria a nossa realidade, né? O cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então olha só, se ela continua repetindo, ela faz essa programação e ela pode adoecer. Porque eu, por exemplo, tô louca pra ser Dondoca. Não vejo a hora que isso acontecer. Mas o dia que eu for Dondoca, eu vou falar pra todo mundo. Minha vida tá maravilhosa. Agora eu sou Dondoca. Mas já começa a refalar isso. Não, já tem... Programação. Hoje eu vou começar a falar isso. Alguém pergunta pra você. Não, Tote, maravilhosa, não tô fazendo nada. Dondoca, só. Eu vou falar isso pra programar, já entendeu? Dondoca, fazer na unha, ainda o chope, massagem. Já vou começar a falar, porque eu já adianto pro cérebro falar, tá chegando sua vez. Não, pois é, mas essa cultura, essa cultura de ter que tá sempre correndo, é tão louca que assim, então quer dizer, mesmo quem não tá, fala que tá. Porque é bonito, porque é moda, porque é cool, né? Ah, eu tô correndo. E não tá correndo de nada. Tá correndo... Tá correndo de quê, gente? E por que que a gente tá correndo? Sim. Não faz sentido ter essa correria. Eu tenho uma história dessa, que eu fui cortar o cabelo uma vez três horas da tarde. Aí eu cheguei no salão, o cara começou a lavar a minha cabeça, ele, nossa, correria, né? Eu falei, nossa, é uma vergonha se eu falar que três horas da tarde eu cortando o cabelo, eu tô na correria. Eu falei, não, hoje não, tô de boa. E aí ficou os dois assim, sem assunto, né? Porque ele não sabia mais o que falar. É. Porque as pessoas estão tão acostumadas a falar correria, que quando você fala o contrário, a pessoa fica... Mas muita gente me pergunta isso, e aí, doutora, correria? Correria, né? E eu não tenho mais falado que minha vida é uma correria, assim, em verdade. Tem dia, tem dia que eu até... Maravilhinho, vem, querida! Tem dia que, olha, eu quase empurrei aqui o microfone também. É, a gente tá dando um trabalhinho, puço aqui na próxima. Pois é, pois é. Tem dia que eu realmente até tô assim, um dia mais puxado. Mas não tô na correria. Aquele dia eu fiz aquela escolha. Aquele dia é uma escolha que, né? Então, hoje é um dia de gravação, tô aqui, é um dia mais puxado. Mas amanhã eu não vou fazer nada. Nada. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Nada, o negócio gostou de ouvir? Amo. Sabe o que eu vou fazer amanhã? O que der vontade. O que der vontade. Não tem nada pra fazer. Nada. Zero. Zero. Meu marido falou, amor, o que que nós vamos fazer amanhã? Nada. Nada. Zero. Negocinho de nada, vazio, vácuo. Vamos fazer o que der vontade. Der vontade de sair, a gente sai, der vontade de assistir Netflix, der vontade de não fazer nada. Nada. Adoro. Nada. Essa é a dica pra você que tá ouvindo a gente. Parem de falar que tá na correria, pelo amor de Deus. A gente precisa parar de falar isso, cara. Exato. E começar a olhar, não tem nada na agenda, coisa linda. E a gente achar bonito. Exato. Isso aqui atingiu sucesso. A pessoa que fala que não vai fazer nada, pra mim é maravilhosa. A gente tem que começar a aplaudir esse nadismo. Aplaudir esse vácuo na agenda. E parar de aplaudir a galera. Não, o senhor é carrólico. Eu viro a noite, nossa, vejo meu filho só deitado. Isso não é legal, né? A gente tem que parar de aplaudir esse negócio aí. Não é. Tem um livro que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe e Dispenza. Eu tava lendo do Joe e Vitale e confundi. Joe e Dispenza. Que ele fala dessa reprogramação. A gente começar a colocar essa comunicação. Não tá leve. Como é que tá? Tá tranquilo. Nossa, a vida é ótima. A vida tá maravilhosa. Tá leve. Tá divertido. A gente começar a achar natural quando alguém fala isso. E a gente programar a nossa mente pra isso. Transformar isso em palavras, né, Mari? Como que sai da nossa boca, né? O poder da palavra, né? Como isso é forte e a gente não se dá conta, né? E é reforço. Nesse mesmo livro, Ana, ele fala assim. Imagina que durante alguns dias você repete que você tá na correria, que tá estressante, que tá difícil. Você repete. Aquilo é o seu humor. É o humor. Você tá de mau humor. Você não tá legal. Você não tá bem e não tá fazendo o outro bem. Alguns dias é o seu humor. Se você repete isso por semanas, é o seu temperamento. Você tá com o temperamento alterado. Então já é hora de ver seus hormônios. Já é hora de ver que algumas, muitas coisas aí, taxas mudaram. Se você repete esse padrão por anos, ele se torna a sua personalidade. Tem muita gente que fala pra mim, ai Mari, eu era uma jovem, tô animada. Nossa, eu tinha energia, eu era divertida e hoje eu não sou mais. E aí eu falo, legal, você conscientizou. Você escolhe continuar esse ciclo ou você quer refazer? E aí é a mesma coisa. Por alguns dias eu acesso ao novo humor. Por algumas semanas eu acesso ao novo temperamento. E se você repetir por anos, essa programação positiva, essa programação de agradecimento, essa programação de... Meu, vai ser leve, vai ser sua nova personalidade. Então nunca é tarde pra você recomeçar a sua relação com o bom humor. Então isso que você trouxe é um exercício incrível. Que eu falo em palestra muito isso. Eu falo, gente, completa a frase aqui pra mim. Tô correndo atrás do... A galera é prejuízo. Eu falo, vocês estão entendendo o seu cérebro pra onde ele tá indo? O piloto automático da grande maioria das pessoas é o estresa. O piloto automático da grande maioria das pessoas é lotar a agenda. É se sentir ocupado. Porque a gente acha legal isso. Então a gente tem que começar esse reforço, refazer o ciclo. Diga, vamos descansar hoje. Não, a gente tá só se divertindo aqui hoje. Ah, Mari, tem roteiro? Não, não tem. A gente vai gravar e vamos. Ah, mas e... Cara, só curte. Vamos só curtir? Que nem tem gente que vai viajar e tem aquela programação de 9 e 15, faz uma coisa. 9 e 22, vai outra. Aí 9 e 27. Pô, que que é isso? Nem me chama, hein? Tá barrado. Não, me chama sim. Se for pagar viagem, eu também aceito essa. Não, você me chama chegando lá, vai cadar uma pro canto. Não, eu não acordo e não vou, que eu sou essa pessoa. Ah, legal, pode ir, não vou hoje, viu, querido? Tá assim chato, não quero. Eu falo pra todos os meus clientes, se não for pra me divertir, eu não vou. Então, se eu vou numa palestra, eu não me divirto. Eu tive uma palestra que eu entrei, me colocaram antes de uma banda de pagode. Meu Deus. Enquanto eu tava fazendo, eu comecei a palestra, tava em cena chopeiras. Tinham duas mil pessoas esperando o churrasco e me colocaram pra palestra. Ah, Mari, brincadeira isso. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu comecei a falar, a galera, tipo, tava na época, já querendo churrasco. E era um, só não me fala que era um sábado. Não, era durante a semana, mas era uma festa de empresa. E eles colocando chope na chopeira, assim, sabe? Eu falando, e eles enchendo o chope, a banda de pagode afinando os instrumentos atrás de mim. E não, não tinha sentido algum eu estar falando ali. Na hora, eu mudei meu discurso, puxei a recriação, falei, ô, olha pro seu amigo aí do lado. Comecei a fazer uma outra parada. E acabei, eu fiz 15 minutos de fala, desci pro meu cliente e falei, me desculpa. Não rola. Não era o meu lugar aqui, querido, hoje. Eu devolvo o seu dinheiro, mas se não for pra me divertir, eu não vou. Então, assim, isso foi um caso isolado uma vez só. É só um. Isso foi muito engraçado, a galera, meu, foi muito legal. Eu saí de lá chorando. Sim. Eu falei, isso é horrível, eu me sinto péssima aqui. Eu queria só ir embora, liguei chorando pra Carol. Meu amor foi, meu, péssimo, ninguém queria eu aqui no palco. Eu preciso parar de ser palestrante, que a gente entra nesse... Ninguém gosta de mim. A gente entra nesse bote. Sim. Não tenho o que mais falar, gente. Olha lá, ninguém me ama. Sim. Entrei nesse dia, eu fiquei mal. Foi um dia bem ruim. Mas eu entendi que esse é o processo. Então, se eu subo num lugar, eu vejo que não é, eu desço. Sim. Volta bom. E a gente tem que fazer isso pra tudo. Então, às vezes, reclama do trabalho pra mim, eu falo, cara, alguém tá te implorando pra você ir. Viktor Frankl, que é o que escreveu em busca de sentido, pai da logoterapia, ele fala que tudo é escolha. Tudo é escolha. Ele conta lá que nos campos de concentração, as pessoas que trocavam comida por cigarro não antes. Escolha. A gente tem escolha. Até nos momentos mais trágicos, a gente tem escolha. O tempo inteiro a gente escolhe. Lá em casa, a gente tem um comando que ajuda muito nisso, que é... Quando a gente tá entrando nesse buraco da vítima, da reclamação, do tipo, ai, porque eu, a vida é muito difícil, alguém grita, sai daí. E a sua escolha. Você quer continuar ali, reclamando, sendo vítima, falando que o mundo não presta mesmo, que a vida é uma merda, que seu trabalho é muito ruim. Você pode escolher ficar ali. Mas lembra que é uma escolha. E as nossas escolhas refazem esse ciclo de estar mais próximo ou não do bom humor, da sensação de bem-estar. Você escolhe. A gente planta todo dia e colhe. Não adianta. Não tem como. Você plantar um negócio e colher outra coisa. Então isso que a gente tá trazendo, eu acho que é pra gente colocar pra galera que tá ouvindo, uma nova safra que vem por aí. Um novo plantio de bem-estar. Porque é uma escolha. Nossa, ficou bonito, né? Mariana com Y. Olha, você sabe que... Meu Deus do céu. E era justamente o momento de encerrar. Nossa. Meu Deus. Essa daí foi pra chorar, né? Eu até fiz uma cara assim, ó. Por que é uma escolha? Não. Foi assim, pra matar. Foi pra matar. Meu Deus. Amei. Amei, 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 amei. Incrível. 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 Vou fazer meu jabá. Vou te dar o meu livro, que é nosso livro. Porque Mariana com Y está aqui. Tá, queridos. Numa entrevista incrível sobre inteligência positiva. Mari, ficou demais o capítulo, tá? Não é porque o livro é meu e porque a entrevista é sua, tá? Mas tá aqui, meu amor. Porque essa cachorra não foi no lançamento do meu livro. Tava com virose. Não precisa contar os detalhes, amiga. Foram seis vezes no banheiro aquele dia. Tava com virose mesmo, gente. Ela foi louca. Eu acredito. Pra ela ter faltado no lançamento, eu acredito. Ficou lindo. E a Mari que me indicou a editora. A Mari tem uma participação toda especial nesse livro. E foi uma grande incentivadora aí pra que eu colocasse esse sonho no papel. Ficou lindo, cara. Parabéns. Obrigada, obrigada, minha querida. Obrigada, 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 obrigada. Que demais. E é isso. E eu queria agradecer muito a presença da Mari. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti horrores. Chorei de dar risada aqui. Lembrei de coisas incríveis. Da coxinha oleosa. Da coxinha oleosa. Da coxinha oleosa. Foi muito bacana. E volta, né? Você volta pra gente falar mais? Ó, vocês estão vendo aqui quem tá ouvindo. Ela me chama de novo e eu volto. Lógico que eu volto, gente. Sou parecida. Eu gosto de parecer. Adorei. Chama que eu tô aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigadão, tá? Gente, obrigada. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast.